Eu tô aqui hoje pra te fazer um convite muito especial, convidar você a fazer parte do meu clube de milhas quantas. Mas o que que é isso? Bom, o clube de milhas quantas é parte de um programa que eu criei junto com um e-book de sete passos pra você se tornar um quantas milhas na área, ou seja, é um termo que eu criei pra você utilizar as milhas, né, e se tornar um milionário e poder viajar o mundo todo pra onde você quiser, quando o momento chegar, obviamente, né? Bom, eu já fui pro Brasil, eu já trouxe minha família do Brasil, já viajei o mundo todo, já passei por mais de trinta países, muitos deles, inclusive as voltas ao mundo que eu fiz, foram com milhas e milhas quantas, e é por isso que eu quero ensinar você como que eu fiz. E dentro disso eu criei um e-book que já tá disponível pra compra, e esse e-book ele tem sete passos que você precisa seguir pra se tornar um quantas milhas na área, né? Bom, se não fosse suficiente, junto com esse e-book eu tô entregando pra vocês também uma super aula onde eu mostro a minha tela do computador, exatamente como que eu faço passo a passo daquilo que eu fiz pra conquistar, né, os pontos que eu precisava pra dar volta ao mundo e explicar isso tudo certinho com vocês. A segunda aula é uma aula que a gente vai fazer junto sobre como você utiliza, quando vocês conquistarem os pontos necessários, como que você faz pra resgatar, pra usar esses pontos acumulados, tá bom? Bom, como eu sei que não é fácil fazer nada disso sozinho, o que que eu vou criar? Eu criei, na verdade, por que que eu tô chamando isso de clube, né? Porque eu criei um clube onde a gente vai ter um grupo e todas as pessoas que adquirirem o e-book e o programa junto vão estar ali nesse clube, e o que que a gente vai fazer? Vai ser, na verdade, um desafio semanal, onde toda semana, durante sete semanas, você vai ter que fazer cada um desses passos pra que, dessa forma, eu garanto que você não simplesmente vai só adquirir o e-book ou assistir aula e não vai fazer, mas a gente vai fazer junto cada um desses passos pra que vocês possam realmente adquirir. Porque eu sei que muitas vezes a gente compra um monte de coisa aí na internet, um monte de curso, um monte de material, ou livros que a gente nunca lê, não é verdade? Então é por isso que eu decidi fazer isso junto com você e juntos a gente conquistar esses pontos. Que você tenha também essa alegria, essa vontade de viajar por aí, viajar melhor, né? Viajar com menos custos, principalmente porque eu sei que a maioria das pessoas que me seguem aqui são viajantes com família, então é por isso que eu quero te convidar pra fazer parte desse programa, que vai ser muito legal e vai começar na semana que vem, no dia 15, na terça-feira. Então eu espero vocês. E o link tá na bio pra se inscrever, fiquem à vontade pra fazer qualquer pergunta, tá bom? E eu tenho certeza que é como se a gente estivesse indo na academia. Se você for na academia sozinho, você às vezes vai um dia, faz dois dias, faz aquele exercício e acaba desistindo. E é por isso que eu criei esse grupo pra juntos a gente conseguir. E nesse grupo também eu vou tirar as dúvidas, eu vou trazer atualizações, porque muitas vezes as milhas, elas mudam, ou as promoções mudam, e aí nesse grupo a gente vai poder interagir dessa forma, tá bom? Bom, gente, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu espero vocês no meu clube de milhas. Até mais!